Oi, cara de boi! Hoje é um dia muito legal porque eu recebi um convite muito, muito mais do que especial e eu vou fazer um bolo gigante. E dessa vez não é uma receita que eu vou fazer e vou deixar lá em casa e minha mãe vai ficar reclamando que tá todo mundo gordo, que ninguém vai querer comer minhas comidas. E eu não gosto de pegar comida, então daí eu vou lá e como tudo! E aí você pensa, meu Deus, quem vai comer tudo isso? Você! Se você é de Curitiba e acompanhou lá pelos stories, pelo Instagram, eu vou servir pra quem for me ver lá no shopping aqui de Curitiba pra gente comemorar o aniversário de Curitiba. Ah, eu pedi o cabelo! Isso é outra coisa pra quem me acompanhou nos stories que eu mostrei lá a caixinha e na hora que eu mostrei... Pelo amor de Deus, não! Pô, cinco anos já com a mesma cor de cabelo, chega uma hora que a gente precisa se reinventar. Tá bom, chega de enrolação, vamos lá porque a gente tem muito trabalho pra fazer porque a gente tem um bolo enorme pela frente! Agora eu vou pegar uma massa normal, que é uma massa de pão de ló, que é uma massa de bolo pra festa. Tô pegando pronta pra não correr risco de ter. Então não tem segredo, eu fiz duas massas por vez, aproveitando que a minha batedeira é bem grande. Então eu botei quase duas xícaras, botei uma xícara e meia de leite. Na hora dos ovos no pacotinho, diz que tem que colocar três ovos. Eu coloquei quatro ovos pra cada massa porque me disseram... Dona Cláudia falou que é incrível, porque daí ele cresce mais fofinho. No caso, como são duas massas, eu usei oito ovos. Pra margarina também, que eu usei margarina, você pode usar manteiga. Eu botei duas colheres grandonas de margarina e bati até ficar uma massa bem homogênea. Como o bolo que eu vou fazer, ele vai ser predominantemente azul, em homenagem a Tim, que foi a patrocinadora desse projeto, eu vou colocar um pouco de corante azul. Mas primeiro eu vou bater minha massa, depois eu acrescento corante. Eu pesquisei bastante e sempre que eu faço alguma receita aqui, eu uso corante líquido. Só que eu percebi que a maioria dos confeiteiros usa corante em gel. Por isso eu coloquei corante em gel, porque ele pigmenta melhor, ele não tira consistência e não estraga. Então você pode ir com menos corante e deixar uma cor mais forte. Bato bem ali. E aí eu vou usar dessa dupla de massa, porque ela cabe numa forma inteira. Eu vou fazer oito massas. Eu vou usar oito massas pra fazer o meu bolão. Pronto, minha massa está lindamente azul. Eu amo fazer bolo colorido. Peguei minha forma, que é uma forma bem grandona, pra duas massas mesmo. Untei ela bem com margarina e trigo. E aí eu coloco a massa ali em cima e levo pra assar. Cada bolo eu assei numa temperatura de 210 graus. E cada um levou mais ou menos uma meia hora pra assar. E pra desenformar, eu esperei eles esfriarem bem. Agora a gente vai fazer o recheio. O recheio eu vou fazer de brigadeiro branco. Basicamente um brigadeiro normal, a única diferença é que eu não vou colocar chocolatado. Eu não quero que seja de chocolate, eu quero que seja branco. Então eu coloquei ali seis colheres de margarina. Esperei derreter, mas se você não quiser esperar derreter, não precisa. Eu aprendi isso dessa vez, que não precisa derreter a manteiga. Você pode botar tudo junto. E aí eu coloquei seis caixinhas de leite condensado. Misturei bem, fui mexendo ali tranquilamente. Até ficar uma massa homogênea. Você vai reparar que ele vai começar a formar uma consistência assim bem firme e brilhosa e dura. E você vai ter que ver um pouquinho ele desgrudando ali da panela. Quando chegar nesse ponto de desgrudar do fundo da panela, tá jóia. Mesmo que ainda esteja um pouquinho mole, você pode desligar. Porque a hora que esfriar, ele já vai dar uma endurecida. Desenformei o nosso primeiro bolo! É, você vai ver que ele vai ficar com uma casquinha meio verde. Aí você vai pensar, meu Deus, não deu certo. Mas tudo bem, ele vai ficar assim só porque essa parte foi encostada no trigo. Mas assim que você tirar essa camadinha, você vai tirar e vai ver que vai ficar um azul lindo. Coisa mais linda desse mundo. A mesma coisa que eu fiz pra tirar aquela casquinha verde de cima, eu vou fazer agora no meio do bolo. Então eu vou posicionar ali e vou abrir ele em duas partes. Coloquei ali quatro massas de bolo, que na verdade são oito. Cortadas na metade, as outras metades eu separei. E coloco o recheio ali em cima. Olha que lindo! Esse recheio que eu fiz de seis latas de leite condensado, eu fiz duas vezes. Então na verdade eu usei doze latas de leite condensado pra fazer o meu recheio. E eu caprichei muito nesse recheio, mas muito. Eu não queria miséria não, não queria mixaria não. É um bolo que eu vou fazer pra você. Eu quero que você ame esse bolo. E como se já não bastasse, eu aproveitei pra unir o meu sabor favorito de bolo. Pra gente ter essa conexão, sabe? E o bolo que eu mais amo nesse mundo é abacaxi. Então eu peguei alguns pedacinhos bem picadinhos de abacaxi, coloquei também. E aí aquelas outras metades que eu tinha cortado da minha massa, eu coloco em cima de novo. Ele vai dar uma escorridinha ali, ainda mais porque o abacaxi ele solta um pouco de líquido. Então se você não quiser que escorra o seu recheio, você não coloca fruta. E deixei ali, enquanto isso eu vou fazer a cobertura. Eu quero que fique uma cobertura bem linda e bem gostosa. Eu acho que assim, a cobertura mais fácil pra você fazer um bolo gigante, pra quem não tem muita experiência, é um chantilly. Só que o chantilly tem duas coisas. Eu acho o gosto dele um pouco invoativo, quando é o chantilly puro. Tipo, quando você come muito chantilly, você fica tipo... Eu também não confio muito na consistência dele. Eu acho que vai chegar uma hora que ele vai começar amolecendo e vai ficar legal. Por isso eu resolvi fazer um chantininho. Porque daí ele pega o gosto de leite em pó, que a gente ama. E ele ainda aumenta a consistência do chantilly, deixando ele mais duro e mais firme pra você fazer qualquer cobertura. E isso você pode usar pra fazer cupcakes, pode usar pra fazer biscoitos, pode usar pra fazer várias coisas. É uma receita assim, ó, de ouro, hein? Se liga. Bom, pra cada caixinha de chantilly eu tô peneirando uma xícara e 50 gramas de glacê real. Depois disso, eu coloco meia lata de leite condensado. Que dá mais ou menos umas 150, 160 gramas de leite condensado. Isso vai dar um sabor bem legal. O chantilly que eu tô usando, se liga nessa dica que é muito importante. Eu deixei 12 horas na geladeira e depois eu deixei mais meia hora no congelador. Você precisa fazer isso. Quando eu coloco ele na batedeira, ele tem que tá quase trincando. Tem que ter uns pedacinhos de gelo ali. Assim ele vai funcionar melhor. Depois disso, 150 gramas de leite ninho. Pra dar aquela consistência legal e aquele gosto maravilhoso. Que não vai deixar o seu chantilly nem um pouco enjoativo e muito gostoso. Bom, dou uma mexidinha ali, né? Porque eu já fiz várias bagunças nessa cozinha fazendo esse bolo, né? Então eu gosto de mexer bem. Não pra ele ficar batido, porque isso que vai fazer é a batedeira. Mas só pra na hora que eu ligar a batedeira não voar pó de leite ninho pra todo quanto é lugar na minha cozinha. Deixa batendo. Eu ainda tô usando uma parte da batedeira que é meio que um fuê. Mas se você tem uma daquelas batedeiras simples, ele funciona super de boas assim. Só que ele demora um tempo pra bater. Pelo menos ali uns 10 minutos seguidos. 10, 15 minutos vai depender da batedeira. Então não se preocupa que demora mesmo. Quando ele conseguir chegar numa consistência que tá firme, que tá durinho, você vai deixar na geladeira por mais um tempo e aí é só cobrir. Comecei jogando uma quantidade enorme, bem grandona de chantilly branco em cima. Porque eu não posso deixar que a minha espátula encoste no bolo. Deixa uma camada grossa e aí você vai espalhando e aos poucos você vai afinando um pouco essa camada aí. É muito mais fácil você tirar o excesso, depois que o bolo já tá todo coberto, do que você tentar cobrir o bolo com um pouco de chantilly. Espalha tudo ali pra deixar o máximo de reto possível. Eu tô usando uma espátula bem grandona dessa reta. E nesse momento você tem que ter bastante calma e paciência. Eu estou um pouco atrasado, porque tá quase na hora de ir pro Paranauê do evento, mas tudo bem, vai dar tudo certo. A gente tem fé. Bom, depois que eu cobrir tudo de branco, eu vou pegar o resto que sobrou do meu chantilly. Na verdade, não todo ele, né? E vou fazer uma coloração ali com corante azul pra gente começar a dar os detalhes. Nessa hora eu tinha planejado fazer o bolo cheio de detalhes. Totalmente, queria fazer desenhos, desenhar pinhão, pinheiros, capivaras no bolo. Só que daí eu tinha, sei lá, 15 minutos pra eu estar dentro do carro, levando esse bolo pro evento, senão eu ia chegar muito atrasado. Pelo menos tá fresco, né? Então eu tive que usar minha criatividade pra conseguir decorar um bolo bonito da maneira mais rápida que eu conseguisse. Então eu criei ali quadradinhos, dois quadrados de chocolate branco rolado. E depois eu fui colocando confeitos. Coloquei esse confeito em pérola. Fui tentando criar esse quadrado, porque depois eu ia contornar com detalhes em chantilly. E no meio, entre esses dois ali, eu fiz tipo o MM, sabe? Eu não sei o nome, mas eu usei só azul pra ficar bonito. MM, que não é MM. MM falsificado. Depois que eu coloquei essas três camadas em cima, eu peguei o meu negócio de confeitar ali e comecei a fazer bolinhas no canto. Essa decoração é muito fácil, gente, sério. Porque se eu conseguir fazer nervosa, atrasada, todo mundo consegue fazer. Nossa, eu fico pensando o que eu não teria feito se eu tivesse com tempo pra fazer isso do jeito que eu queria ter feito, né? Fui decorando, botando um monte de coisinha. Nem todos ficaram igual, porque na verdade é uma das poucas vezes que eu mexo nisso daí. Nunca fiz um bolo tão grande. A maioria desses negocinhos eu nunca tinha usado, mas deu tudo certo no final. Tá ficando bonitinho e gostoso, que é o que importa. Bom, pra proteger o meu bolo pra levar, a gente fez uma estrutura ali de papelão. Foi uma loucura, mas tudo bem. No final a gente conseguiu levar o bolo lindo. Ele chegou no evento quase inteiro. E todo mundo comeu, 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 comeu e repetiu e comeu até o final. Eu já tava me preparando, já levando os tapués, pedindo, falando, vou levar o que sobrar pra casa. Mas não sobrou nada. Comeram tudinho. Trouxe a tábua que tava limpa, que parecia que tinha um lambido a tábua. E é isso que importa. Eu fiquei muito feliz. E tamara que eu tenha mais oportunidade dessa de preparar uma comida pra vocês, né? Quem sabe um dia eu não faça uma macarronada gigante e a gente faz um super piquenique de macarrão. Deu tudo certo! Obrigada! Tudo isso foi graças a sua energia positiva. Muito obrigada! Que bom que você gostou se você foi lá. Muito obrigada por ter ido. Se você não foi, comenta aqui embaixo de qual cidade você é. Quem sabe a gente não vai pra sua cidade. Beijo! Tchau! Tchau!